Fala galera, de volta aqui pra mais um episódio de GTA Vice City Depois de ter feito as missões da Love First e do Mint Baker Eu vou estar fazendo as missões desse ícone azul aqui Já que o objetivo é fazer 100% Mas se quiser continuar na história, você... Independente de fazer essas missões ou não, você vai ter que comprar as propriedades E concluir as missões pra depois aparecer mais missões na história Então eu vou estar iniciando essa missão aqui Sim, Ming Ei, easy papi Esse cara é para mim Você, você é o garoto? Oi, você é o garoto, eu acho que você sabe Não, eu acho que eu não acho Oh, sim? Você vem aqui, rapaz Você acha que você vai me levar? Você acha que você vai jogar estúpido com mim? Não, eu acho que você vai jogar estúpido com nós Ei, ele chama você mal, filho E eu chamo ele uma pequena garota, papi Olha ele, tudo vestido assim O que é isso? Mulher-nães? Você é um tipo de velho? Você vestido como uma mulher? Você tem pantas como uma mulher, também? O que você tem contra as mulheres? Você preferir men, big boy? Eu gosto de mulheres! Eu gosto de todas as mulheres! Eu amo minha mãe, chico! Ok, ok, eu tomo sua palavra, relax Você pode ir, amigo? Sim, como uma mulher Muito engraçada Eu gosto de você, big boy Talvez você possa ajudar Talvez você possa provar que você é um homem, hein? Take out a boat Show me você tem um grande cojones E não um pequeno, pequeno, pequeno Eu quero que você possa ajudar E aí, Enrico, você é o homem com um grande cojones? Tommy Versetti, vamos lá Ei, Enrico, você é o homem com um grande cojones? Ok, homem, tratá-lo como uma mulher Vamos lá, essa missão é um pouco chata Já que eu tenho que dirigir esse barco E passar por um tanto de checkpoints Antes do tempo acabar ali Mas eu tenho que fazer isso pra provar para o Humberto Que eu sou bom na pilotagem Mas é só fazer o caminho certinho aqui, ó Não deixar nenhum checkpoint pra trás É bom que ele mostre o checkpoint O próximo checkpoint, ó Você tá passando isso aqui, ó Ele mostra um à frente Pra dar pra você planejar bem o caminho É só ir com calma e não errar a rampa Que o tempo dá de boa Tem que fazer certinho a rampa Só pra não cair errado com o barco Ele cair de cabeça pra baixo E falhar a missão, ó Dessa forma Se não você cai com o barco De cabeça pra baixo E falhar a missão Essas são as partes mais difíceis da missão Tirando isso, é bem de boa Agora está você Agora eu vou retornar e passar pelas mesmas rampas que eu vim Com muito cuidado pra não falhar Agora que é a hora de uma das partes mais difíceis Tem que rampar aqui, tem que tomar cuidado pra não bater ali Se bater você tem que tomar cuidado pra não tombar o barco Acabei batendo Mas beleza Só mais essa rampa, depois é só finalizar de boa Essa foi bem mais tranquila, agora só faltam cinco O Rico ficou bem impressionado com a minha performance Beleza, mais dois Olha, eu fui de boas Isso aí, missão cumprida O Tommy provou que é macho mesmo Agora não temos mais missões ali Vamos lá fazer elas Mas precisa de um veículo, tô bem longe Tommy, enough dead man been chatting about you, my dear Thought you might need something to make you feel better Isso aí, mais um contato aí pra gente fazer missão Apareceu um bonequinho ali no mapa Apareceu um bonequinho ali no mapa Com missões, mas a gente vai continuar fazendo aqui as missões do Humberto O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Vamos lá, para essa aqui eu vou precisar de um carro quatro portas É incrível que sumiram todos os carros da cidade Deixa eu ver aquele ali Não, não serve Eu quero um carro de quatro portas agora, mano Eu não acho nenhum Não, duas portas também Nossa, mano Isso é difícil, hein Não, duas portas também Mano, cadê os carros quatro portas? Ah lá, aquele furgão, acho que serve A certeza Ah, não achei carro quatro portas, mas o furgão serve Vamos lá pegar os cubanos A gente tá fazendo missões para o líder dos cubanos, o Humberto Rubino Vamos lá, leve os cubanos até o confronto Então tem que levar esses cubanos até o território inimigo O território é Little Haiti, onde tem a gangue dos haitianos, aqueles caras de roupa azul e branca Lembrando que essas missões são liberadas depois que você faz as missões do Avery Que ele é um cara assim como o Donald Love no GTA 3 Ele se beneficia do confronto entre gangues Chegando aqui em Little Haiti, já deu a perceber ali que os haitianos não gostaram nada Quando viram os cubanos chegando Apesar que ali apareceu até um carro dos cubanos ali no meio Agora a gente vai invadir o QG dos haitianos Eu vou tirar essa arma aqui pra... vou explodir aquele carro ali Acabou a munição Não só arranca a cabeça dos caras, mas não vai explodir o carro Já era Arranca a cabeça dos caras aqui, ó Mano, atira em mim não, pô Já era Agora, meu irmão, charge! Sniper no arrago! Eles fight como meninas, take cover! Vamos precisar de cair de cair! Eu conheço os espíritos, pessoalmente Então tem que acabar aquele sniper ali, ó Dando headshot nos caras, ó Já era Acabei com ele Chegaram mais reforços do café A gente tem que entrar no território dos No QG aqui dos haitianos Terminar de acabar com eles Tem muitos aqui Não é obrigado, ó Deu dois, três procurados, não sei porquê Agora só pegamos, ah Nossa, ah, que droga, furou os pneus Sai fora, mano Tem muitos caras aqui Morre Eles vão vazar daqui, ó Vendo com os pneus, vou furar Ah, a polícia aqui já, mano As palmas do nada Nossa, furou todos os pneus da van Tá difícil de andar, ó Polícia atrás ainda, mano Mas vambora, vambora A van é tudo bagaçada já Espero que não exploda Vambora, vamos vazar aqui, ó Com os pneus furados Tá muito difícil de andar Tá andando com todos os pneus furados, mano Vamos ver se dá ainda Polícia atrás ainda Não vai dar sim Vamos lutar Nossa, mano Vai falhar a missão Droga, mano Os caras furaram os pneus, velho Tem que andar aqui com muita habilidade Ué, duas viaturas Nossa, mano Parece um P.E. Spray aqui perto Vambora Vamos embora Vamos dar um jeito aqui Não, vou conseguir Vamos lá Conseguindo despistar a polícia Pneus Uns quatro pneus furados, ó Só que eles não dão paz Ah, vai Quero fumaciar o negócio aqui Nossa, a van está tudo bagaçada, mano Nossa, isso Derruba o poste Ah, vai dar certo Não, vai dar, mano Vai dar, ó Vai no drift aqui, ó Vamos se livrar da polícia Se a gente conseguir chegar um Fazer um café Aê, mano Deu certo Aí, missão cumprida, ó Muito sacrifício Vamos fazer mais uma missão aqui Salvei o jogo Peguei colete Vou fazer mais uma missão aqui Alberto Uno café, senhor Don't serve the snake in this room You're two-faced, Tommy You're either two-faced Or you're a wimp, baby boy They're laughing at me Easy, easy What's your problem? They're laughing at me Tommy At me Humberto Rubino They're doing whatever they like Nobody does whatever they like, Humberto They do what you let them do You want somebody taken care of? I can handle it But it's gonna cost you I know we're brothers and all But this is business Tommy You are real, ma'am Businessmen A gentleman They have a load of product Coming in offshore Really good stuff We take it And we finish them You take it And I look after you Like my brother Like my son Vamos lá falar com o Rico Ele vai me levar até o local Rico é aquele cara que andou com a gente Na primeira missão do Humberto Rubino Aquela do barco Agora a gente vai se encontrar com ele Porque essa missão vai envolver barcos também Aqui a loja de veículos Que mais tarde eu vou estar comprando ela E fazer missões Inclusive a lista de portação E também tem algumas corridas Mas isso eu vou estar fazendo depois Hey Rico Nice boat You ready? See Tommy Now you'll be a good shot today My boat? She's no good Full of holes, ok? Lesson Repito Hermana Girlfriend Bueno Order now And you'll get a commemorative spittoon And a videotape Check me out How to cook armadillo Armadillo is good It's like a lobster Except you can run over it and eat it Ah, essa missão eu vou ter que atirar Pegar minha arma aqui, ó Depois que eu dar o primeiro tiro Os caras vão reagir Por isso é bom que eu tô com o colete E a vida bem cheio ali Pelo que dá pra ver Eles são muitos inimigos Vou me preparar aqui Depois que eu dar o primeiro tiro Tem que ser rápido Matar todos os caras O quanto eu conseguir Porque eu vou tomar muita bala Olha lá Vou começar a dar um headshot Tem esse cara aqui, ó Aí, ó Toma Tem que ser ligeiro, cara Senão os caras te matam Agora tem que coletar os maletas Vou me proteger aqui, ó Pra não tomar tiro Porque os caras estão de arma pesada Vou tentar matar eles de longe Mais um ali, ó Cada tiro que eu tomo Dá muito dano Ó, tem um cara lá em cima Vou matar aquele primeiro Mais um ali Mais um escondidinho naquele cantinho Beleza, morreu Agora eu vou pegar aquele Lá em cima do telhado Já era Acho que não tem mais nenhum Vou ficar escondido aqui Pode ter algum Algum cara ainda escondido Pra me surpreender Deixa eu pegar uma arma Que possa correr lá Mais um lá Spawnou um cara lá, mano Não tinha que ir lá, não Morre Morreu Agora morreu Já era Com muita cautela aqui Ver se não tem ninguém Em volta Vou pegar a maleta aqui, ó É uma das maletas Tem outra lá dentro Vai lá Ver se não tem nenhum inimigo Por aqui escondido Beleza Beleza, duas maletas E do nada eu ganhei Quatro estrelas procuradas Nossa Tinha um cara de shotgun ali, velho Não vi Ó lá Vou esconder aqui, velho Morre Nossa, ó Do nada Quatro estrelas Deu até uma conquista ali, ó Polícia toda atrás de mim Vou pegar Ainda bem que tem um carro aqui, ó Agora tem que fugir Você viu que covardemente os haitianos mataram o Rico Jogaram uma bomba no barco dele Muito covardes mesmo Deixa eu desativar a rádio Agora é fugir da polícia Que é uma tarefa não muito fácil Esses policiais do Vice City são muito apelões Que batem no teu carro, mano Ó lá Taca teu carro longe Outro Vou entrar no Pace Pirei, ó Ai, droga Eles batem Vai ser o carro capotar Essa estratégia deles Ih, droga Sai, sai, Tommy Sai Agora dura a chave do carro agora, mano Nossa Suat Ainda bem que eu tenho Folha infinita, ó Vantagem de ter folha infinita Vou ter que apertar ela lá, mano Porque não precisa de um carro Tomar cuidado Pra não ficar no meio da rua aqui Não ser atropelado pela polícia Eles fazem essa estratégia também De atropelar Atropelar e parar com o carro em cima Até você morrer Mas aqui tá dando certo, ó A vantagem do folha infinito Mano, vou ter que Vou correr até lá na missão Até lá no lugar Que finaliza a missão Beleza Ó lá, que maravilha Ó a vantagem que dá Finaliza a missão de a pé Isso aí, missão cumprida Agora vamos lá fazer a missão Do bonequinho E depois a gente volta A fazer as missões do Humberto Beleza Chegamos em Little IT Onde vamos fazer a missão Do bonequinho vermelho Come in, my dear And rest your soul You must be the big bad man My granddaddy been chatting about Tell me things about you, you know When he visits And about the others Who wait for you Now, we all dead from long time But you, I wouldn't want to be In your shoes I got a message to come here Can you hear them? Them calling your name, boy Must want you pretty bad Don't you think? Now you do Old Auntie Pulea Turner Maybe she help you Maybe she can give you A little juju After all of this Give you some magic To give the lawman The stink eye Look, this is all very Give me what I think I got the wrong address Give me these things, Tommy The nasty proud foo-fos Been making my boys Shake their heads Now they told the policeman Where me been stashing my powders They think it drugs Them stupid Now be a good boy, Tommy And go and get the powders 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 Yeah, yeah, sure, sure Those haitianos Fui ali no barraquinho dela Deu um chá Pra tomar E deixou a gente chapado E agora a gente Tá trabalhando pra ela Vou deixar meu carro aqui O negócio que eu tenho Pegado ali em cima É aquela maleta ali Ótimo, vou pegar a próxima Vixe, vamos fugir aqui Que a polícia Tá na nossa cola Opa, deu uma camboa Ó, se meu carro Ficou lá atrás Vamos vazar daqui Que a polícia Tá perseguindo a gente A gente tem que pegar Outra maleta Ó, vou usar Uma estrela Já vem viatura Quando precisa Não tem Beleza Pegar outra maleta aqui Ó lá, aumentou Três estrelas agora Vamos pegar outra maleta Vai aumentar mais ainda O nível de procurado Ó, aqui eu vou tirar um Ficou duas estrelas Ó, tem um tempo também Pra fazer isso, ó Corrida contra o tempo E contra a polícia Ó, vamos pegar Outra maleta Vou aumentar pra Ó lá, diminuiu pra duas Cinco estrelas agora Agora ficou sério Vamos vazar daqui rapidão Ó lá Alguns caras do FBI ali De chita Vazar daqui, ó Ainda bem que não furou o pneu Ó, rapidão Só rola Ah, já era Beleza, missão cumprida E a polícia instantaneamente sumiu Vamos fazer mais uma missão Aqui pra Tia Paulette Tia Paulette I'm going to whisper a little errand For you Hear me well, aye? You look like someone I... I... Them have fast boats They used to cross the seas With drugs It is their livelihood My nephew My nephew My nephew has been making Little flying bombs To take them out Blow the boats To coffin wood Thanks for the tea Thanks for the tea Nessa missão I'm going to enter Dois aviões de reserva I'm going to dois aviões de reserva I'm going to dois aviões de reserva I'm going to dois aviões de reserva Agora só o outro Vou botar mais algumas bombas aqui em cima Acho que eu acertei É só esperar agora Ver se Pegou ou não Como ele está em movimento Não chega a ser tão fácil Olha lá Ele já era Chegar bem pertinho dele Não dá nada Se eu perder o avião também Falta uma bomba aqui Não Olha lá Explodiu Beleza Missão cumprida Foi de boa até Vamos lá Fazer mais uma missão Da Tia Paulette Foi rapidinho A Tia Paulette está aqui perto mesmo Vou Vou direto Não vou nem salvar Eu estava lutando A favor dos cubanos Agora Essa missão aqui Eu fui a favor dos haitianos Mas vamos lá Vamos tomar um Tomar um chazinho aqui Com a Tia Paulette Olá 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 Eu estou procurando Pra você Tomei 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 Você vai fazer isso para mim e você não vai mais ligar com a minha espécie de estrelas. Ok, Andy. Eles estão lutando sem armas. Mais alguma vez eu vou ter que ajudar os caras de roupa azul. Vou ter que eliminar os outros, senão eles não dão conta. Beleza, vamos ver, tem mais uns ali. Os caras que estão quase marcados com essa seta. Olha lá, está chegando mais no furgão lá. Olha lá, mais um monte, mano. Olha lá. Não, já era. Como cuidar para não acertar os próprios caras que você está ajudando. Mas já era. Mais um já era. Nada mal. Mais uma missão cumprida. Essa foi a última da Tia Pod. Vamos voltar lá para o Humberto Rubina para fazer a missão para os cubanos. Tommy, Tommy, eu vou voltar aqui. Aí a Tia Polet dizendo que não quer mais me ver por perto. Chegando aqui no café, eu estou com o carro dos inimigos deles, olha. Paguei um rival. Cheguei com o carro do inimigo. Always something, man. Hey! Hey, ladies! You know what I'm gonna do? I'm going to make love like a man. You know that, chica? Something like this. Ah, 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 ah. Ah! Gross. Loser. Hey, baby! I wouldn't touch you with a ten-foot pole. Humberto Rubina, he likes the lady, not some goat in a skirt. Tommy, Tommy, I love you. I love you. Let's go. Go where? Can I get a cup of coffee first? No time for coffee. Besides, I just had one. Oh. Tommy, how do you take out a snake? You bite him in the ass. Ha, 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 ha. You go and get us a little car. When you get it, come back and pick up my boy, Pepe. And take them out to such and such. Their processing plant. Whatever you say, Humberto. Hey, Tommy. Tommy. Use their solvent as an explosive. Move. Bye-bye. Humberto, what about you? Uh, I'm going to stay behind and watch over that cafe with Papa. He not feeling so good. You know? The last thing I needed was this. Maybe the last thing I needed was an enema. But this comes close. Vamos lá. Tô aqui com o Pepe. Eu preciso de um carro. Um carro da gangue dos haitianos. O engraçado é que eu tinha vindo com um pra cá. Eu deixei ali, só que roubaram. Ali, ó. Não, peraí, peraí, peraí. Vai, parece que foi o cara que... Mano, o cara que já pegou ele de mim, ó. Ó, tô recuperando o carro que eu tinha roubado, ó. Olha só que coisa. Beleza. Vai se encontrar com o Rico e o resto do grupo. Vamos lá. Você viu só que cara safado pegando nosso carro? Bairro bonito porque tá na parte deles, né? Em Little Havana. O bairro dos cubanos. Mas agora que chega aqui em Little Haiti, meu, que bairro feio. Só porque é o bairro da gangue inimiga deles, né? Lá estão nossos amigos já com o carro dos haitianos também. Olha lá, o cara me elogiando porque ele falou que eu dirijo bem. Só que não. Encontre-se com os homens na fábrica. Vamos lá, então. Na invés de fingir que nós é haitiano, por isso não pegou o carro dele só pra entrar ali. Fique no carro até poder estacionar em segurança no complexo. Ok, indo com. Aí dá o nome da missão Voodoo de Troia, né? Verdadeiro cavalo de Troia. A gente tá entrando no território do inimigo com o seu próprio veículo. Com o seu próprio modelo de veículo. Os caras nem perceberam ainda. Quando eles perceberem, a gente vai estar lá dentro. Quer dizer, é a hora que a gente descer o veículo. Agora, vamos lá armar as bombas. Fazer rapidão. O tempo vai contar depois que eu armar a primeira. Vou matar esse cara aqui. Eu vou armar a primeira aqui, de uma vez. Beleza, agora vai começar a contar o tempo. Tem um minuto. Vou armar mais duas. Tomando esse canto aqui, ó. Tomando tiro. Vamos lá, só mais um. Mata esse cara aqui pra não... Ele vai acabar comigo. Ah, tá lá embaixo. Vamos lá embaixo. Ah, os caras tem que ajudar também, né, mano? Os parceiros. Cadê os parceiros? Olha lá, mano. Os caras não fazem nada. Ah, mata esse cara aqui pra minha frente. Olha lá, a última bomba. 30 segundos pra vazar daqui. Já era. Corre, corre, mano. Corre, pelo menos. Olha lá. Tomando tiro, mano. Usando NPC muito bugado. Vou correr lá pro telhado. Vamos lá. Mata tempo. Agora é só assistir a explosão. Legal, missão cumprida. Tem uma conquista ali, ó. Grandes confusões de Liru Havana. Tá, explodimos o QG aí dos haitianos. Vamos sair daqui e pegar um coração. Ó, tá esse cara que tá folgado aqui, ó. Folgando comigo, ó. Perdeu a cabeça. Ó, o telefone. Ah, mentira. Não acredito que aconteceu isso, mano. Ainda bem que tinha passado missão já. Droga. Perdi minhas armas. Mas tá no meio da ligação, mano. Vamos ver se o cara liga de novo. Agora sim, depois de ter morrido pro caminhão de bombeiro, esse episódio chega ao fim. Fizemos as missões, então, do Humberto Robina. Líder da gangue cubana. E também fizemos as missões pra tiazinha do Chá. Líder dos haitianos. Mas no final ajudamos os cubanos. Mas é isso aí. Muito obrigado por assistir. Um grande abraço e até a próxima. Falou.